Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, vamos fazer a revisão desse enxame, tá? Lembrando que a gente deixou a melgueira ir pra quê? Quem tá acompanhando a gente sabe que procedimento é esse que a gente faz, né? É basicamente, galera, colocar essa melgueira no período de entre safra aqui, né? Ou seja, não tem florada, pra as abelhas cuidarem dela. Porque se a gente não armazenar de forma adequada, o que acontece? Basicamente, traças vai destruir, né? E olha pra você ver, só pela tampa aqui a gente já percebe que o enxame tá bom, né? Então cuidando bastante aí. Como é que eu percebo que tá bom? Olha o fluxo de abelhas aqui em cima, galera. Esse enxame tá um pouquinho mais agressivo, né? Já começou a voar. O que você faz? Fumaça, né? Então, bati fumaça em todos esses enxames aqui, ó. No apiar ali também, né? E começaram a voar. Bati fumaça, esperei alguns minutos. Mas vem assim, um ou outro enxame aí e insiste em atacar. Isso faz parte, tá? A gente vai ver aqui a situação desse enxame, como é que tá. Já fico feliz por estarem cuidando aí, né? Da melgueira. Então a melgueira vai chegar aí no período explorado intacto, né? Pronta pra elas trabalharem aí. E galera, depois que as abelhas começam a atacar, dificilmente a gente vai conseguir domá-las ela. Mas a fumaça, ainda assim, ela é eficiente pra apenas retardá-las um pouco, né? Neste caso, porque no primeiro caso, a fumaça não é pra retardar as abelhas. Mas sim, pra inibir o feromônio e também, galera, pra elas se alimentarem, né? Encherem o abdômen de mel e, consequentemente, aí não vão conseguir ferroar a gente, beleza? Então essa fica mais mansa. Olha aí, querendo ou não, a gente coloca a cera aí, ó. Tinha cera aqui, elas vão puxando, vão tirando ela, né? E vão trabalhando nela em outro local. Tem alimentador externo nessa? Eu acho que tem interno, não? Porque pelo fluxo de abelha aqui... Tem quanto tempo que não alimenta aqui? Quinze dias, né? É. E vocês viram lá, pessoal? Tinha pouquíssima alimentação, mas muita postura. E por quê? Porque tem pólen, tá? Então, o pólen aí, ele é imprescindível aí pra boa alimentação, pra... Pro desenvolvimento e pra alimentação das larvas, beleza? Sem pólen, não há alimentação pras larvas, galera. Olha aí, as abelhas estão bem agressivas, né? Eu acho que não vai dar nem pra ouvir, por causa do pominho de lapela aqui. Vou tirar a melgueira pra alimentar ela aqui. E aqui, ó, esses enxames, a gente, o pé tá alimentando, mas é de 15 em 15 dias, né? Então, duas vezes por mês, um litro. Beleza? E alimentação, pessoal, é muito importante falar isso, nesse período de entre safra, é alimentação de subsistência, somente pra sobrevivência do enxame, tá? 40 dias antes da florada, que começa no final de julho, aqui pra gente, é alimentação de crescimento, tá? E qual que é a diferença? Não compensa eu fazer esse enxame ficar gigante agora, não vai ter florada pra eles. Então, eu vou acabar gastando muita alimentação, beleza? Então, 40 dias antes da florada, por que 40 dias? Porque aí, em média, o tempo que vai colocar a postura, vai nascer as abelhas, elas vão virar operárias, né? Vai ter um grande número de abelhas operárias aí, trabalhando em prol do enxame. Então, a gente vai chegar na florada com um número muito grande de operárias. Consequentemente, a gente vai ter um enxame muito grande trabalhando e, consequentemente, pessoal, a gente vai ter, né, uma boa safra, né? Se tiver néctar, você pode ter certeza que vai encher duas, três melgueiras aí do seu enxame, tá? Então, o manejo correto é o coração aqui da apicultura. Você tem que fazer esse manejo correto, tem que fazer esse manejo adequado aí pra vocês, de fato, terem um bom resultado, beleza? E assim, galera, com certeza, né, tem alguma florada aqui, né? Porque um litro, por um enxame desse tamanho aí, de 15 em 15 dias, não é o suficiente pra fazer esse caso desse tamanho, né? Olha a quantidade de abelha no meu irmão aí, pessoal. Mas essa roupa aqui é excelente, elas não morrem ao ferroar, né? Vamos ver aí alguns quadros aí desse enxame. Olha, alimentação, pessoal. Tá? Eu nem acredito que isso daí seja xarope, porque um litro, a 15 dias, eu acho que não ia perdurar até hoje, não. E sempre a divisão aqui dos enxames é, nas laterais, a gente vai ter mel, pólen, né? Aqui nos quadros centrais, a gente vai ter postura, tudo bem? Então, se você quer ver só quadro e postura, tira somente do centro. E, galera, comenta aí de onde você é, qual que é a sua região, qual que é a sua dúvida na apicultura aí, ou se algum método que eu pratico e que você não concorda, fala aí que a gente vai conversando, beleza? E, em breve, tá, galera? A gente vai fazer um curso aqui da apicultura, né? E o curso é fazer com que eu ensino vocês tudo que eu pratico. Olha que quadro bonito. Por mais que não tá todo percurado, mas aqui, ó, tem larva. Então, tá um quadro praticamente todo cheio de abelhas aí pra desenvolver. Larvas, ovos, olha aí. Olha aí, pessoal. Então, é um quadro muito bonito, né? Tá em desenvolvimento aí, né? Já nasceram muitos, tá ali, tá o mesmo esquema ali. Então, se você quer aprender aí, né, a ter um enxame dessa proporção, com pouca alimentação, no período aí que não é de florada, tá? Segue o nosso canal aí. E, assim, não é só, né, pegar abelha, colocar no mato. Tem uma série de procedimentos, tem seleção da genética de uma melhor rainha aí. É o que eu fiz pra esses enxames. Inclusive, a gente vai estar lançando um curso aí, em breve, de produção de rainha. A gente vai ensinar a vocês que querem produzir rainha. E não só produzir rainha, pessoal. A gente vai ensinar, de fato, tudo que vocês precisam. Agora, a gente vai introduzir a alimentação, tá? Um litro por enxame. E o que a gente vai ensinar a vocês nesse curso, pessoal? Basicamente, é selecionar o enxame recria, selecionar o enxame doador, tá? Todo o processo aí de enxertia ou o procedimento através do nicote, do kit nicote, tá? E também a gente vai ensinar a vocês a depois do nascimento da rainha, a introdução no enxame, divisão no enxame, acompanhamento até a primeira postura, tá, pessoal? Então, assim, é um curso completo. Você não vê nada igual aí no mercado, né? A gente vê algo um pouco picado aí no sentido de... Ensinou a fazer enxertia, acabou. Nem ensina a introduzir no enxame. E isso faz toda a diferença, né? De como você vai introduzir essa rainha no enxame. E, obviamente, você vai produzir uma rainha pra ter o enxame nessa proporção aqui, ó. Lembrando, um período de entre safra aí, sem florada. Então, é assim, um enxame aí que a gente, né, tá bem grande, tá bem robusto. E pra gente, sinceramente, não é nem tão interessante, né, ter assim, se a gente estivesse alimentando. Mas como a gente tá alimentando pouquíssimo, né, e o restante tá sendo provenido da natureza, a gente vai até pensar em que não tem que se alimentar. Olha aqui, ó, elas vão acumulando aqui embaixo. Se chama que é bem, bem agressivo. E é por isso, galera, que a gente tá aí investindo um pouquinho na Buckfresh, né? Que é aquelas abelhas que a gente tá lá no nosso cítico, em Birité. E a ideia é a gente experimentar um pouquinho das europeias, da mansidão das europeias, da produção de mel das europeias, beleza? Ó, mais uma revisão aí, ok. Tá? Agora vamos partir pra outra aí. Se você tá gostando do conteúdo, deixa seu like e comenta. Comenta qualquer coisa, pessoal, só comenta aí. Obrigado.